Música Mobilização na saúde, neste sábado acontece em todo o estado, dia D de vacinação contra a gripe. Prazo chegando ao fim, a justiça eleitoral vai fazer plantão em diversas cidades do estado. Os atendimentos são para atualizar os dados dos eleitores catarinenses. Aqui em Florianópolis, todas as mil vagas deste final de semana já estão preenchidas. E apesar da grande procura, só quem agendou o horário pelo site vai conseguir atendimento neste plantão especial. Balanço positivo da temporada de verão. Cerca de 8 milhões de turistas que circularam pelo estado movimentaram a economia e contribuíram para a melhoria do PIB estadual. Os brasileiros representam a maioria dos turistas que vieram até o litoral catarinense nesta temporada. 76% dos turistas. Já os argentinos... Futebol, a classificação do Havaí e a queda do Criciúma na Copa do Brasil. E também a expectativa de Chapecoense e Joinville para a primeira partida da decisão do estadual. E o frio que não dá prégua no estado. Música O Banho de Cidade desta sexta-feira já está no ar. Música Olá, boa noite. A Câmara de Dirigentes Logísticas da capital lançou uma campanha contra a pirataria. A iniciativa quer alertar principalmente para os riscos do uso dos produtos ilegais. Há vários anos a CDL realiza ações para combater a comercialização de produtos e marcas pirateadas em Florianópolis. A campanha acontece em nível estadual e a meta é alertar os consumidores sobre os problemas e prejuízos que esses produtos falsificados podem trazer tanto para a saúde quanto para o aumento do crime organizado e o tráfico de drogas. Em tempos de instabilidade econômica, o consumo de produtos piratas pode aumentar, pois o item custo-benefício pesa mais na hora da compra do que a qualidade. E é justamente isso que a entidade quer evitar. O mais importante é que o consumidor realmente saiba que ele pode estar sendo lesado na aquisição desses produtos. Amigos, amigos, negócios à parte. De cada 10 consumidores, um está inadimplente porque emprestou o CPF para um parente ou conhecido que estava em dificuldades financeiras. Já emprestou o seu nome, você também, para um amigo fazer um crediário e eles não pagaram? A Bice Ferrando. Para fazer, por exemplo, um empréstimozinho? Um empréstimozinho, não. Não emprestaria. Eu tenho que dizer, eu já fiz isso e já rodei feio. O Milton emprestou o nome dele para o Marcelão, um amigão de longa data que queria abrir uma empresa de motoboy. O negócio foi para o Beleléu. Quem teve que pagar? Ah, o bonitão aqui, né? As pesquisas revelam. Irmãos e amigos são os que mais pedem o nome de outra pessoa para fazer algum tipo de crediário ou empréstimo. E em muitos casos, a amizade acaba terminando por causa disso. Só que tem gente que cai no conto do vigário de novo. A Isabel emprestou o nome dela para uma amiga fazer compras, depois para uma outra amiga e depois para um parente que ela não quer revelar quem e ninguém pagou nada. Agora, três vezes e você teve que arcar com as consequências? Tive que arcar, né? Porque eu acho assim, o que a gente tem de digno é o nome. Só eu sei o quanto rebolei para poder arcar, para poder se conseguir. Boa parte não cobra a dívida que o outro fez para não causar briga e constrangimento. Três de cada dez pessoas que emprestaram o nome tiveram que cortar gastos, economizar para pagar a conta. Você fica com o nome sujo, perde o nome, o amigo, o parente. Marcela, do SPC Brasil, diz que muita gente comete suicídio financeiro porque quer ajudar. Ela explica que há outras maneiras para socorrer quem está atolado em dívidas. Por exemplo, dar uma compra de supermercado para quem está precisando, ou ver o que ela de fato está precisando e comprar aquele produto. Porque lembrando que quem vai ter que pagar é quem emprestou o nome. A maioria dos que caíram no conto do vou te pagar abriu o olho. E diz que nunca mais vai emprestar o nome para quem quer que seja. Por quê? Amigo é amigo, amigo da onça. Amigo é amigo, amizade à parte, negócio à parte. Eu penso assim, entre eu não dormir e ele, que não durma ele. E não esqueça que termina hoje à meia-noite o prazo para a declaração do imposto de renda. Quem perder o prazo poderá ter que pagar multa mínima de R$ 165,00 e máxima de 20% do imposto devido. Lembrando que pessoas físicas com rendimentos superiores a R$ 28 mil em 2015 devem prestar contas à Receita Federal. Uma das novidades da declaração deste ano foi a obrigatoriedade da declaração do CPF de dependentes com mais de 14 anos. O site da Receita Federal, para qualquer dúvida, é receita.fazenda.gov.br. Já segundo cartórios fazem plantão no fim de semana para regularizar a situação de quem está em débito com a justiça eleitoral. E amanhã é o dia D da vacinação contra a gripe em todo o estado. Nesse fim de semana a justiça eleitoral vai estar de plantão em diversas cidades do estado. Os atendimentos são para atualizar os dados dos eleitores catarinenses. Com a proximidade do prazo de fechamento do cadastro no próximo dia 4, cartórios eleitorais de 23 municípios vão abrir as portas neste sábado. Outros 11 devem atender no sábado e no domingo. O eleitor que precisar atualizar informações para a votação deste ano pode comparecer entre as 9 horas da manhã e as 2 da tarde. Os jovens de 18 anos, que farão 18 anos até a data de eleição, que precisam ter o título. A transferência também é uma operação que pode ser feita se o eleitor desejar transferir. A transferência não é obrigatória. Quem tem pendências com a biometria já está com o título de eleitor cancelado. Além disso, pode ficar sem votar e sofrer as consequências geradas pelo documento irregular. Dificuldades com o CPF, conta bancária, passaporte, além, obviamente, de não poder votar na eleição de outubro. Em todos os casos, vai ser possível regularizar a situação até quarta-feira. Basta ter em mãos documento oficial com foto, comprovante recente de residência e para os homens que passam militar. Mas atenção, aqui em Florianópolis, todas as mil vagas deste final de semana já estão preenchidas. E apesar da grande procura, só quem agendou o horário pelo site vai conseguir atendimento neste plantão especial. A partir de segunda-feira, quem agendar pela internet ou enfrentar fila vai ser atendido. Nas últimas eleições, no dia final de fechamento de cadastro, o TRE atualizou informações de cerca de 30 mil eleitores no estado. Este ano, a expectativa é que o número seja ainda maior. Com relação à biometria, quase 2 milhões de catarinenses já realizaram o procedimento. 302 mil deles só em Florianópolis. Com o avanço da tecnologia na medicina, aumentou o número de exames que os pacientes fazem periodicamente. Mas há médicos que alertam para um certo abuso nos pedidos de diagnósticos por imagem e de laboratório. Há 15 anos, Rosa tenta se recuperar de um problema na coluna. E já perdeu as contas de quantos exames precisou fazer. Se você ganhasse por exame feito, estaria milionária já ou não? Não, milionária não, mas já estava melhor. Luzia, que exames o médico pediu? Dessa vez foi da tiroides. Dessa vez, porque teve outros? Tem outros. No seu caso, pediu que exames? Exames de sangue, de urínio, TGO, TGP, creatinina. Mas será que nossos médicos estão mesmo exagerando nos pedidos de exames? Segundo a Sociedade de Medicina de Família, sim. Essa associação, inclusive, criou uma campanha aqui no Brasil, que já existe nos Estados Unidos, para alertar e evitar esse tipo de prática. Para a sociedade, alguns exames como tomografia para sinusite, ultrassom de tireoide e até hemogramas, deveriam ser pedidos apenas quando houvesse sintomas suspeitos, ou para pessoas com um histórico familiar de doenças. Existe um indicativo de alguns exames que servem para todas as pessoas conforme a faixa etária. Por exemplo, o Papa Nicolau, por exemplo, a mamografia depois dos 50 anos, enfim. Mas, alguns outros exames, eu posso pedir para uma pessoa, mas não pedir para outra, porque ela tem riscos específicos dependendo do hábito e da genética dela. Segundo ele, a redução de exames diminuiria a espera de quem realmente precisa de um diagnóstico. Já para essa outra especialista, em alguns casos, exames preventivos são fundamentais. Principalmente os exames de imagem, eles alteraram muito a evolução, a biologia e a história natural de uma série de doenças. Para dar um exemplo, um carcinoma de rim, por exemplo. O carcinoma de rim, ele não dá sintoma. Vai dar sintoma, ele já está muito grande e pode ter se disseminado. E nesse sábado acontece em todo o estado o dia D de vacinação contra a gripe. Postos de saúde estarão abertos para aplicação da dose no público-alvo. Crianças de seis meses até quatro anos de idade, idosos a partir dos 60 anos, gestantes, mulheres até 45 dias após o parto, profissionais de saúde e doentes crônicos devem receber a dose para ficar protegido contra três tipos de vírus da gripe, H1N1, H3N2 e influenza B. Em Santa Catarina, a meta é imunizar 80% do público-alvo, que é de mais de 1 milhão e 700 mil pessoas. Em Florianópolis, além dos postos de saúde, outros dois locais estarão aplicando a vacina neste sábado. No mercado público, no box do Sebrae, será possível receber a dose das nove da manhã até as quatro horas da tarde. No shopping Beira Mar, o posto de atendimento vai funcionar no piso L1, das dez da manhã até as quatro horas da tarde. A vacina contra a gripe é de graça, só é preciso levar o cartão de vacinação. A campanha nacional vai até o dia 20 de maio. E depois do intervalo, as informações do futebol com a classificação do Havaí e a queda do Crissuma na Copa do Brasil. E ainda a expectativa de Chapecoense e Joinville para a primeira partida da decisão do estadual. Futebol, o Havaí mostra a qualidade, vence o operário de Varja Grande e se classifica para a próxima fase da Copa do Brasil. Que bela vitória, Havaiana! O time do técnico Silas fez o que precisava fazer. Dois gols de diferença e que jogo vimos ontem na ressacada. O operário foi valente, tentou de tudo e por pouco não. E respondeu com o Tauan, que por muito pouco também não abriu o placar. O jogo era movimentado, com boas chances para os dois lados. Aos 22, o operário chegou muito perto de marcar, mas Renan salvou o Havaí. Um minuto depois, veio o troco. Lucas Fernandes foi derrubado na área e o juizão marcou o pênalti. William foi para a bola e estufou a rede. No segundo tempo, o jogo seguiu movimentado. Em contra-ataque, quase o operário chegou, mas Lovati desarmou bem. Com três minutos, o William quase fez o segundo dele. Na bola parada, Renato chegou muito perto do segundo gol. E na cobrança do escanteio, o William cabeceou bem. E ainda contou com uma azada defesa do operário para fazer o segundo do Leão. O gol da classificação. Daí em diante, show do Leão, com direito à volta de Renanzinho. Depois de oito meses longe dos gramados. E ainda teve tempo para o show do Lucas Fernandes, que deixou o zagueirão no chão. Vendo esses lances e os gols do Havaí, você imagina que foi uma boa vitória do Leão. Um jogo convincente. Mas não foi bem assim. Mostrando o outro lado do jogo, o lado negativo, você vai ver que tudo não passa de uma boa edição. Não dá para dizer que foi um grande jogo se você vê lances como esse, do zagueiro Gabriel. Seguindo na linha dos passos errados, olha esse. No primeiro tempo ainda teve esse belo cruzamento do Renato. Essa tentativa frustrada de lançamento. E esse chute do Tauan, que passou um pouco longe. Mas na segunda etapa o pessoal se superou. Começa com esse cruzamento horrível. Passa por esse chute bizonho do Lucas Fernandes. Teve mais um passe horrível do Gabriel. E vários lances de classe, digamos assim. Como esse chute do Lovati na orelha da bola. Esse passe errado. Essa tentativa de bicicleta do zagueiro do operário. E essa bela invenção de bola do Lucas Fernandes. Enfim, lado A e lado B da classificação do Havaí para a próxima fase da Copa do Brasil. Eu estava mais ansioso hoje do que o normal. Porque se a gente não passa hoje. É grana que não entra. É apurrinhação de novo. E, pô... Aí você fica três dias de folga com a cabeça inchada. Porque, pô, saiu na primeira eliminatória. Então, estou contente. Porque a gente está progredindo. E o Criciúma, precisando de uma vitória simples, acabou cedendo o empate para o operário de Ponta Grossa. E foi eliminado da Copa do Brasil. O Eriberto Wilson aposta de cavalo e quis mostrar serviço. Logo na estreia, olha a jogada de Roberto. Foi levando na velocidade e cruzou. Elvis dominou e fez 1 a 0 o time. O resultado garantiu o Criciúma na segunda fase. Mas, aos 30 do segundo tempo, a zaga se perdeu. O operário foi tocando a bola até que ela chegou em Perovic. Ele tirou o marcador e fez 1 a 1. Com o resultado, o operário de Ponta Grossa eliminou o Tigre. A torcida realmente fica revoltada. E é assim que você consegue os objetivos. A torcida tem que cobrar. Porque se você achar que está bom com uma desclassificação, você não vai a lugar nenhum. Então, isso serve para que nós nos preparemos mais fortes ainda para a Série V do Brasileiro, que é o objetivo principal daqui para frente. E cresce a expectativa para o primeiro jogo da decisão do Caternense, domingo, às 4 horas da tarde. A Chape prega respeito ao Joinville, mas está confiante em um bom resultado na arena. Há dois dias do primeiro jogo da decisão, não há muito o que falar. Até porque, falar qualquer coisa nesse momento pode gerar uma rivalidade ainda maior ou entregar o ouro para o adversário. Por isso, o discurso na Chape é de respeito e de consciência da dificuldade que terá para vencer o Joinville. É um jogo difícil, um clássico, uma final. Eles vão tentar marcar forte, como fizeram aqui em Chapecó. Mas, como eu falei, a gente vai fazer algo diferente, vai ter algo a mais nesse jogo. Vamos no doar ao máximo, marcar forte também o time deles, para buscar a vitória lá dentro. Campeã do primeiro turno com o folga, a Chape esperava levar o título do catarinense sem precisar disputar as finais. Por esse motivo, o sentimento de merecimento entre os atletas é grande e eles querem o caneco para coroar o trabalho feito até aqui. Nós estamos na fase final da preparação, para o primeiro jogo, mas já com pensamento positivo, focado, dois jogos muito difíceis, mas que a gente trabalhou o campeonato inteiro em busca desse momento. Então, agora, aproveitar o momento e fazer de tudo para ser campeão. É, mas o Joinville não quer outro resultado a não ser a vitória diante da sua torcida. Por isso, o time vai com força total contra o Verdão. Chegou a hora da decisão. E como quem tem a vantagem de dois empates e vai fazer o último jogo em casa é a Chapecoense, o Jack quer força total para vencer de qualquer forma na Arena Joinville nesse domingo. Naldo ficou de fora da partida contra o Brusque na última rodada do Catarinense e também foi poupado no jogo contra o Comercial pela Copa do Brasil. Muito pelo desgaste, mas porque Emerson Maria sabe que o jogador é peça fundamental numa decisão. Naldo vai atuar ao lado de Anselmo e vai rivalizar com a dupla Gil e Kleber Santana. Seguir o balanço para o começo da super temporada de verão que trouxe ao estado cerca de oito milhões de turistas e também paisagens congeladas. Mais uma vez, a Serra Catarinense amanheceu com temperaturas abaixo de zero. Oito milhões de turistas circularam pelo estado nessa temporada de verão. Público que fez com que esta fosse uma das melhores temporadas da história. Bom para o comércio e para a economia de Santa Catarina. A temporada de verão 2015-2016 trouxe números positivos e mostra a importância do turismo para a economia de Santa Catarina. O setor é responsável por 12% do PIB do estado. Uma pesquisa realizada pela Fecomércio revela que a chamada super temporada movimentou o litoral sul e o norte. Além da grande Florianópolis com a presença de aproximadamente oito milhões de pessoas. Os brasileiros representam a maioria dos turistas que vieram até o litoral catarinense nesta temporada. Eles representam 76% dos turistas. Já os argentinos correspondem a uma fatia de 18%. Mas o número representa mais do que o dobro da temporada do ano passado. Florianópolis foi a cidade que mais recebeu turistas estrangeiros. 45% O intuito principal é a gente conseguir orientar o empresário a respeito do perfil do turista que frequenta a nossa região. E também utilizar essa pesquisa para tratar com os poderes públicos de uma maneira geral demonstrando quais são as necessidades que o empresário precisa dessa parceria. Com relação a hospedagem os turistas ficaram bem distribuídos. 34% deles alugaram casas. 20% preferiram pousadas e hotéis. E o restante optou por ficar em casas de parentes e amigos. Mesmo assim houve aumento de 12% no faturamento do setor hoteleiro em relação aos meses fora de temporada. De maneira geral no comércio e no serviço isso também deu um impacto positivo. Então a gente teve um ganho de gasto médio em relação ao ano passado. Ainda conforme a pesquisa mais de 90% dos entrevistados pretendem retornar a Santa Catarina na próxima temporada. Para o secretário de turismo isso revela boa imagem que o estado conseguiu com o turismo mas mesmo assim serão necessários investimentos para que o verão de 2017 não apresente os mesmos problemas deste ano. O turismo catarinense vive um bom momento e esse bom momento ele precisa ser preservado e para ser preservado evidentemente uma série de ações precisam ser adotadas a todos os anos. E mais uma vez cidades catarinenses amanheceram com temperaturas abaixo de zero. O Urupê Manassar Catarinense registrou a menor temperatura do país 4 graus negativos. No início da manhã a temperatura em Urupê Manassar era de zero grau mas foi ao amanhecer que a natureza mostrou seu espetáculo. Não é à toa que a cidade é considerada uma das mais frias do país. E amanheceu tudo branquinho aqui no Morro das Torres em Urupê Manassar e olha só o que a nossa equipe encontrou um casal corajoso que dormiu dentro do carro só para sentir esse fio. Conta como foi passar a noite dentro do carro. Foi radical. Foi uma aventura pura foi muito bom. Foi frio né mas a gente sabia que deu um erro e ia ter essa recompensa esse visual bonito do nosso estado que é massa. E foi a 1750 metros de altitude que a vegetação ficou pintada de branco. A geada veio forte e cobriu tudo. Nas encostas por conta da noite gelada cristais de gelo se formaram. Quem madrugou na intenção de ver esse cenário de perto foi bem recompensado. Valeu a pena tá bem legal. Gostoso. E não sei de gente casou? Sim, a gente acordou às quatro e já fizemos um café e viemos para a estrada. A gente tá até com uma térmica dentro do carro. E olha que já tem gente que todo ano vem para a Serra Catarince nessa época. E não é só por causa desse cenário não. É porque gosta de sentir frio mesmo. Paisagem e o frio. Passar frio. Gosta de passar frio? Muito. Já para outros o frio é novidade. Nunca fazia um frio como esse. Nunca. Tem que ter muita roupa, né? Bastante. Bastante roupa mas eu já tô com frio mesmo assim. Valeu a pena. Muito bonito. É realmente uma maravilha. Nos pontos mais baixos da cidade a geada também apareceu. Com pouco menos de intensidade mas o suficiente para mudar a paisagem e deixar os carros que estavam expostos ao tempo com uma grossa camada de gelo. E mesmo o telhado das casas escaparam dessa geada. Agora já são quase oito horas da manhã a temperatura aumentou um pouquinho aqui em Urupema mas durante essa madrugada fez quatro graus negativos. Esse já é o terceiro dia consecutivo que a cidade registra temperaturas baixas. Urupema teve a menor temperatura registrada hoje no país. Em São Joaquim a mínima foi de um vírgula cinco graus abaixo de zero. Por lá a geada também congelou a paisagem. Campos carros e até as macieiras ficaram pintadas de branco. O frio continua predominando em Santa Catarina durante o final de semana. No sábado o amanhecer deve ser de geada nos pontos mais altos da serra. a temperatura fica entre menos três e onze graus. No litoral norte e na grande Florianópolis o sol predomina e as máximas chegam aos vinte graus. No sul do estado e no vale do Itajaí o dia deve ser de sol mas com nuvens e máximas de catorze e dezessete graus. Já no oeste o amanhecer com termômetros marcando três graus e máxima de doze com predomínio do sol. E você fica agora com o Jornal da Manhã de um ótimo jornal de semana a todos e até a segunda-feira. Jornal da Manhã e a segunda-feira. Jornal da Manhã e a segunda-feira. Jornal da Manhã